O que é a incubadora de projetos para negócios inovadores? Diferente de como sugere o nome, que seja um local físico, não é, então somente, é um conjunto de ferramentas, conjunto de suporte para a startup evoluir. O meu projeto, ele chama Quero Pedalar, a gente ensina pessoas a pedalar com segurança. No começo, em fevereiro, a gente tinha uma ideia, uma ideia e tinha um pouquinho de um projeto. E aí eu chamei algumas pessoas que eu achei que poderiam entrar comigo nessa empresa, e nós viemos aqui do Sebrae, fomos aprovados. Hoje a gente já está faturando, digamos, a gente já tem clientes. Então, em cinco meses aqui, foi tudo, na verdade. A gente não tinha nada, hoje a gente tem a empresa formatada, assim, lógico, tem alguns ajustes que nós temos que fazer, mas ela já está, assim, pronta para ir para a rua. O nosso projeto, ele chama HTW Games. O nosso objetivo, nós usamos nosso know-how em tecnologia em realidade virtual e aumentada, também em captura de movimentos, Kinect, né, esse tipo de coisa, para fazer jogos para ativações de marca em eventos, feiras, conferências, né. Nós, antes de entrarmos no Sebrae, nós tínhamos esse modelo de negócio mais ou menos pronto, e nós achávamos que era um modelo bom, que já estava pronto. O Sebrae serviu para mostrar para a gente que a gente estava completamente errado. Nós aprendemos muito nesse tempo, principalmente em termos de escalabilidade. Eu acredito que essa é a palavra-chave para definir a nossa evolução aqui, né, porque nós entramos aqui com a mentalidade de desenvolver jogos como uma assessoria. O meu projeto se chama Educarreira, uma startup de orientação vocacional e profissional voltada para jovens de ensino médio. E quando eu entrei no Sebrae, eu entrei com uma ideia. Eu estou saindo com o projeto pronto, já para prospectar os meus primeiros clientes, né. Aqui eu evoluí bastante, a gente fez todo o processo de validação, eu entrevistei diversos jovens, educadores, fiz parcerias com algumas empresas, consegui inclusive patentear a minha marca por conta de uma mentoria que eu tive numa rodada de negócios do Sebrae, da escola de negócios, né. Então foi bastante importante, significativo, eu tenho certeza que eu vou tracionar muito a minha startup e vou virar uma unicórnio. A Elétrica é uma plataforma de locação de eletrodomésticos e ela nasceu em um mês, no mês seguinte nós estávamos aqui inscrevendo na incubadora de projetos, fomos aprovados e desde então a gente iniciou uma jornada que está concluindo hoje, e tem sido extremamente importante. Nessa jornada a gente recebeu mentorias que foram cruciais para estarmos no estágio em que estamos hoje. Chegou cheio de dúvidas, algumas existem ainda, a gente agora iniciamos na segunda-feira no Startup SP para sanar essas outras dúvidas, mas por enquanto muitas das que nós chegamos foram sanadas e graças à mentoria, graças a esse espaço. E aí E aí